Você falou que é muito ligada em moda. Tem algum estilo específico? Não, assim, na verdade eu sou ligada em moda porque eu gosto de saber o que tá rolando, mas eu não sou uma pessoa que sigo a moda, assim, escrava da moda. Eu me preocupo mais com o conforto. O meu estilo é bem básico, assim. Eu gosto de me sentir confortável, de... eu não sou escrava dela. Eu gosto de saber o que tá rolando, mas eu sou do conforto. Algum estilista mineiro que você goste, curta? Ai, tem vários. Eu não sou uma pessoa muito apegada à marca, sabe? Eu tenho mais uma preocupação com o conforto mesmo, assim. Tem várias pessoas, várias marcas que eu adoro, mas que é melhor eu nem citar porque, enfim, são várias. O que você acha dessas empresas que estão lançando roupas pra bebê? Nossa, eu acho incrível. Eu acho que a gente já tem um mundo de possibilidades de roupas de bebê muito incríveis, assim, hoje em dia, né, do que era antigamente. E eu acho que sou super a favor. Acho que quanto mais abrangente ficar esse mundo, melhor ainda, porque as crianças agradecem. Elas têm direito de se vestir bem, né? Você vai pra passarela? Você tem uma filha, não é? Não, eu tenho uma filha. Você vai pra passarela com a sua filha? Você iria pra passarela com ela? Iria. Ela ia adorar. Ela é super aparecida. Adoro aparecer. Ela é bem mais mentida que eu. Muito obrigada.